Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Espero muito que vocês gostem, ó. Não pode bater normal. E estamos começando mais um dia por aqui, né? Nós três. E saudade do meu papai. Tá com saudade do papai? Mas o papai tá se cuidando, né? Pra vir pra casa, né? Né, Gu? Então, pessoal, vamos começar mais um dia aqui. Agora são 10 horas, eles acabaram de acordar. Eu já tô acordada já há algum tempo, mas eu tava lá na sala falando com meu marido. Ele tava esperando a médica, né? Ele já tomou banho lá no hospital e tá bem, né? Na medida do possível e ele tava esperando a médica passar lá, ainda não passou. E aí, conforme for, eu vou falando pra vocês, né? Né, Rafa? Yes? Vamos tomar café, todo mundo? Ah, vou falar assim. Já escoveu o dente do Gu? Agora o Rafa vai escovar o dente. Oh my God! Vamos? O Rafa quer filmar vocês aí, pra vocês. Bora, né, Gu? Vamos filmar. Cuidado! Olha a bundinha do Gustavo. Olha a bundinha do Gustavo. Que lindinha do Gustavo. Que bonitinha do Gustavo. Que bonitinha do Gustavo. Que bonitinho. Que bonita. Olha a bundinha do Gustavo. Ó, gente, o Gu tá aqui, né? Eu vou preparar um cafezinho pra ele e o Rafa vai escovar o dente. Deixa a mãe pôr. Gente, o Gu não cai, viu? Ali na cadeira. O Gu tem um apoio de tronco, assim, legalzinho, né? Ele consegue ficar ali numa boa, né? Só que a gente não deixa muito por segurança, né? Que eu tenho medo, lógico. Mas ele fica bem, né, Gu? O Gu é moço. Vamos arrumar ele. O quê? Eu quis ficar no canal, na minha mãe, pra ela ter mil milhões. Mil milhões. Isso aí, pessoal. Se você é novo por aqui, se inscreva. Não custa nada. Curte, comenta, compartilha. E é isso aí, né? Deixa eu ir preparar um cafezinho aqui pra essas crianças. Agora estamos tomando nosso cafezinho, né, Gu? Gu falou que quer um café na manhã na cama. Você que falou. Eles querem café na cama de novo, gente. O Gu, na verdade, a mãe não fez, né, Gu? Você quer um café na cama? Hã? Você quer aqui na mesa, né, filho? É, o Gu gosta da mesa. Eu gosto da mesa. Você é preguiçosa, então. É. Ó, o do Gu, eu faço molhadinho. Eu ponho o pão molhadinho, né, Gu? É. Você gosta, né? Eu não gosto de pão molhado. Meu café não gosta. Tá gostoso, Gu? E aqui, ó, gente, meu cafezinho com leite. Não, eu vou tomar. Não, eu vou tomar. Tá bem aí, ó. Pode ficar de boca cheia. Eu não tô acostumada a tomar... É... Tarde. É... Nesse café, eu tô fazendo forte. O seu, o copo, é do McQueen, né? O meu, né, dos Vingadores. É dos Vingadores, né? Só fica... Me fica. E olha, gente, eu fiz, ó, a gente fez uma briga assim, ó. E... E... O quê? Cossiquinha. Cossiquinha, assim, ó. Lá na quarta, né? É uma briga, né? De cosquinha. Uma briga? Foi uma guerra. Foi uma guerra. Uma sequinha. Foi uma guerra de cosquinha. Foi todo mundo rindo muito, né, Gu? É. E é na hora que eu peguei. Foi mesmo, né? É. Oi, Gu. E aí? Vocês vão fazer o quê hoje? Eu queria fazer miojo. Ai, rapaz, eu pensei miojo. Nem tem miojo. Nem tem mais miojo. Ontem eu fiz o último que tinha. Depois que eu parei de gravar ontem à noite, eu falei pra vocês, né, que o Rafa queria... Tava com fome, né? Ia fazer alguma coisa pra ele comer. Ele ainda... Ele quis miojo. Eu acabei fazendo. Comi um pouquinho também, porque eu não tinha comido. Né, Gu? Mas acabou o miojo. O quê? Inclusive, gente, eu tinha feito umas compras, até que eu falei ontem do sabão. Mas quando eu fui ver, eu não finalizei a compra. Eu tô ficando doidinha, doidinha, doidinha. Aí daqui a pouco eu vou ter que fazer uma compra online. É... Porque meu sabão acabou, né? E tem umas coisinhas pra comprar. Não muita coisa. Graças a Deus eu tenho tudo, né? Que eu faço compra pro mês todo. Apesar de que hoje é 26, né? Semana que vem já era dia de fazer compra. Mas eu tenho tudo em casa. Só o que acabou mesmo foi o sabão. Porque esses dias eu acabei lavando muita coisa coberta. É... Lençol. Troquei bastante lençol da cama do Gu esses dias. Porque andou vazando a fralda dele. Mas... O papai... Quando o Gu fala Lé, é o pai dele. O papai... O que que tem o papai? Ah, o papai tá doente, né? Mas ele vai sorar, né? Vai ficar bem, né? Vai vir pra casa. A mamãe... O que que tem a mamãe? A mamãe tá doente? Não. A mamãe não tá doente, não, né, filho? O pé do Rafa? É do maconha? Eu fiz assim, ó. Eu fiz assim pra checar. Gente, eu tenho muito trabalho. Muito, muito trabalho pra fazer. Eu preciso até mandar mensagem pra algumas clientes, né? E explicar, né? Tudo que tá acontecendo. Que nem todo mundo, não sei se todo mundo me assiste. E... Ai... Ai... Mas eu tô sem cabeça, assim. Eu sei que eu não posso misturar as coisas, sabe? De vida pessoal com trabalho. Mas tá meio que eu preciso dar atenção pras crianças, né? E a cabeça longe. Mas... Vamos ver, né? Como que vai ser. Ele tá comendo tudo. Eu também. Rafa também, né? Tô fazendo carinho da mãe? Ninguém me faz, né? Ninguém eu faço carinho de você. Assim. Vem, cuidado com a minha boca. Ai, carinho. Ai, que carinho gostoso. O Lombudu, ele agradece, gente. Tudo que faz pra ele, ele agradece. O Rafa também, né, Rafa? Não, não, não. Vai ter muito carinho aqui nessa casa, né, gente? Vai ter carinho dos dois, três, dois. Dá um beijo. E boca suja. Não, não. Não, mãe. Não, mãe. Ai, Rafa, boca aí, filho. Não, não. Não, 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 não. Não tem problema. Não, não tem. Não. Tadinha, quer tirar um beijo, mãe. Opa. Isso. Agora eu vou tomar o remédio, né, Rú? Não. É o meu? Não. Você vai tomar vitamina C depois. Não, mãe. É aquele amarelinho de laranja. É. Você vai tomar o remédio. Não. Não. Só a vitamina C, né? Tem que terminar de tomar meu cafezinho. Meu cafezinho é muito bom. Tá tchau, pessoal. Fala, depois a gente volta. Tchau, gente. Depois a gente volta. Bom, gente, nós já tomamos café, né? Agora eu coloquei o bolo lá. A casa aqui não tá muito bagunçada, não. Tem só uns brinquedinhos dele jogados pela casa. Eu preciso arrumar essa mesinha aqui. Vou ver se eu arrumo hoje. O Rafa tá mandando mensagem pro pai dele. Deixa eu abrir essa porta aqui pra clarear um pouco, né? Entrar um ar. E é isso, pessoal. Vou lavar uma loucinha que tá ali. Arrumar a baguncinha. E aí E aí E aí O feijãozinho já cozido Eu só volto o coentro, mas eu tô sem coentro Aqui um alinho que eu já bati No processadorzinho ali Eu já deixo assim pra facilitar a vida Esse feijão aqui eu vou colocar no potinho Eu vou congelar um pouco Porque senão Já viu, né? Muita coisa Olha, gente, tá ficando um freio aqui Aqui eu tô fazendo um braçozinho Aqui o feijão, né? Eu separei aqui, ó Um pouco pra congelar Eu tinha a melancia aqui, né? Que a gente compra bastante fruta, né? Meu marido come bastante fruta Mas como não tá aqui As crianças não tão comendo por estar gelada Aí eu bati um suco aqui Só com água da... Sem gelo mesmo, né? Só o gelo da... Tava na geladeira a melancia, né? Pra eles tomarem Isso aqui eu tirei pra se eles fizerem depois E eu tava aqui, ó Fazendo a listinha Já que eu vou ter que pedir umas coisas, né? Já peço o que tá precisando Pra... Por conta do frete, né? Já aproveito E é isso Por aqui, meus amores Falei com meu marido, né? Agora há pouco a gente falou com ele por vídeo E... Ele tá bem lá, né? Tá lá Só esperar, né? Esperar, esperar, esperar Aí eu vou terminar aqui meu almocinho Pra dar almoço com as crianças E é isso E aí eu vou fazer as comprinhas aí Pronto, ó, gente Almocinho pronto aqui Já coloquei aqui a comida dos meninos Vou dar a comida pra eles E depois eu como Pessoal Agora são... 6h50, né? Da noite Eu vim aqui no quarto um pouquinho pra falar com vocês Na verdade a gente acabou deitando, né? Um pouquinho de tarde Só que o Rafa não consegue dormir E ele não deixa ninguém dormir Aí eu falei Ai, não vou ficar estressando, né? Peguei, levantei Fui pra sala com eles Aí coloquei lá um filme pra eles assistirem Né? Ver coisa pra eles comerem E... Aí eu tava aqui Eu fiz as contas Mas vai chegar amanhã Eu mostro pra vocês também No vídeo de amanhã Fiz compra pelo iFood Porque... Ai, os mercados É complicado Tinha mercado Que a entrega era barata Mas, tipo, tava em falta Muita coisa Tinha outro Que a entrega era... É... Não tinha tudo o que eu precisava Eu ia ter que pagar duas entregas Aí eu achei um Que foi R$7,99 a entrega E... Só que eu tinha que comprar Um pedido mínimo De R$150,00 Mas desses R$150,00 Eu só ia... Eu tinha um cupom Do iFood De primeira compra De R$40,00 de desconto Então, eu fechei nesse Né... E vai chegar amanhã Aí eu comprei Assim, coisas aleatórias Que a gente come mesmo E... Além do que eu tava precisando Né... Então... Mas aí a médica ligou, né Agora há pouco Aí ela falou assim Que ele ainda precisa, né Do oxigênio Que ele tá com uma... Quantidade considerável Ela não falou quanto E eu fiquei nervosa E acabei esquecendo de perguntar Mas... Falou assim Que ele ainda cansa muito Quando levanta Quando vai ao banheiro Quando come Então ele ainda precisa muito Do oxigênio É que eles tão acompanhando O quadro infeccioso E... Agora é esperar, né Esperar Melhora dia após dia E... Ah, ele não teve mais febre É... Que mais? Ah, e ela frisou assim bem Que ele não teve piora Então agora é só aguardar, né A recuperação, né Dia após dia Assim, é isso Que eu tenho pra falar pra vocês, né Vou esquentar a janta Pra as crianças, né Gente, eu vou encerrar Esse vídeo por aqui Se eu fizer mais alguma coisa Aqui hoje Eu gravo pra vocês Mas acredito que eu não vou fazer nada Hoje tá sendo assim Pra mim um dos piores dias É que eu tô disfarçando aqui pra vocês Mas hoje eu já chorei assim Bastante É... Não... É... Ele tá bem assim, né É... Mas é por eu estar aqui sozinha Sabe É... É muito... Muito ruim, né Essa doença Ai, gente Só por Deus Mas tem que agradecer, né Que eu tô bem Que eu tô com saúde Meus filhos E vai ficar tudo bem E vai ficar tudo bem, né É isso, gente Muito obrigada Por vocês estarem aqui comigo Um beijo No coração De cada um de vocês E até o próximo vídeo Tchau Tchau